Boa noite. Uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicada no Diário Oficial nesta semana, proíbe os restaurantes de colocarem saleiros em mesas. E não podem ter nem aqueles pacotinhos fechados. Quem quiser sal agora, vai ter que pedir para o garçom. Sal. Palavra pequena para uma polêmica grande. A lei que proíbe sachês da substância nas mesas de bares e restaurantes foi publicada no Diário Oficial do município e num prazo de 60 dias pode entrar em vigor na capital. Neste restaurante, o sal já saiu da mesa faz tempo, segundo a dona. Quatro anos, não vendo na mesa, não incentiva a usar. Às vezes usa assim, por automatização. Ah, um salzinho aqui, vamos pôr um salzinho. A lei proposta pelo Legislativo Municipal é baseada nos excessos cometidos quando o assunto é sal à mesa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o recomendado é um consumo de apenas 5 gramas de sal por dia. Mas o consumo médio do brasileiro ultrapassa 10 gramas. O excesso de sal sobrecarrega os rins a longo prazo também. Pode prejudicar o funcionamento renal, pode prejudicar o funcionamento cardíaco, levando à insuficiência cardíaca. Prejudicando o funcionamento renal também, sobrecarregando a excreção do rim, pode até predispor a formação de cálculo renal, inclusive. E a hipertensão arterial. A Associação Brasileira de Cardiologistas aponta que 20% da população sofre de hipertensão e que metade não sabe. Por isso, a médica apoia a lei. Então a pessoa não vendo o saleiro, não tendo acesso facilmente a ele, às vezes até inibe a pessoa de pedir para o garçom o sal. E ela acaba se adaptando a comer com menos sal, sem excesso. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais discorda da lei. Ao ponto que cada cliente que quiser utilizar um sal para temperar uma salada, para colocar uma batata frita, tem que pedir o garçom que tem que parar, para poder buscar escondido debaixo do balcão um sachê de sal, para poder entregar para o cliente e utilizá-lo. Então a Associação é muito mais a favor de fazermos uma campanha educativa, da mesma forma que temos hoje a campanha educativa com relação ao uso consciente do álcool. Mas afinal, o que as pessoas estão achando disso? Acaba sentindo a população a consumir menos sódio, que faz uma saúde. Eu acho certo, porque às vezes quando o sachê está perto, está muito acessível ali, você acaba ficando mais condicionado a usar o sal. Então, às vezes, quando ele não está ali pertinho, você só vai pedir se você realmente quiser, se tiver necessidade, né? Os locais que forem flagrados descumprindo a lei serão multados. A Prefeitura informou que ainda estuda o valor durante esse período de regulamentação. E por fim...